Na minha terra Na janela fico a ver seu corpo a mexer Oi, 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 oi Gostam de ver o seu balançar Seu corpo mexe sempre sem parar Ela dança o punanar Meu coração fica a palmitar Ela dança o punanar Meu coração fica a palmitar Oi, 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 oi O IOLO 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 Quando ela dança Todos ficam a vela O IOLO O IOLO O IOLO O IOLO Oi, 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 oi Amém